Eu vou contar uma história aqui Das aventuras como cantora Certa vez a gente foi cantar no carnaval Trio elétrico Você já viu no trio elétrico o nome de ré? O lugar onde o trio elétrico ia passar Tinha árvores, então tinha aquele lugar Que não passava Quando dava pra passar, BAIXA! Todo mundo a baixar, passou o galho Vida que segue Olha a árvore Vai arraxar E é o seguinte, só que teve uma hora Que o galho passou Mas não passou Ele tava passando, assim o caminhão empurrando o galho A gente achou que já dava pra levantar O galho voltou Foi o tecladista pro chão tadinho Música parou, silêncio Tá todo mundo bem? O tecladista Pega o baile Só que teve uma hora que não teve como Nem se abaixando não passava Volta que deu ruim O trio elétrico voltando de ré Parou onde deu pra parar O pau torou e vida que segue Carnaval aconteceu Música 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 Legenda por Sônia Ruberti